Aquilo que eu faço essencialmente é gravar música. A grande diferença em relação a mim e em relação a Jacomete é porque a minha visão é abrangente. A grande questão sobre todos aqueles que fizeram gravações etnográficas, digamos assim, no campo e no terreno desde os anos 30, começando pelo Armando Lécia e depois passando por todos os outros, o Veiga de Oliveira, o Benjamim Pereira, o Gopes Grácia Jacomete e depois o Sardinha e o Artur Santos, a grande questão deles é que eles estavam profundamente focados naquela etnografia e quase todos seguiram o mesmo mapa. E isso coloca várias questões, porque se tu pensares que nos anos 50 havia cantalentejano, provavelmente ainda há alguns que já eram mistos, porque nos anos 30 havia grupos mistos e depois é que, estranhamente, as pessoas não sabem, mas o primeiro grupo cantalentejano, tal como nós conhecemos hoje, foi apresentado em Lisboa, isso que foi no Alentejo, e foi nos anos 40, porque antes as pessoas cantavam no campo e cantavam misto, mas o que eu te queria dizer é, se tu pensares que havia esses grupos nos anos 50, 60, no Alentejo, ao mesmo tempo também havia jazz band que ninguém a viu falar, ou seja, todas essas coisas passaram ao lado e não há registos. Há registos daquilo que eles gravaram e, portanto, há uma grande parte da música que foi produzida neste país durante muitos anos que é invisível porque ninguém a gravava. E, obviamente, que hoje, com os meios que temos, podemos gravá-lo. Então, interessa fazer isso. Então, aquilo que eu comecei a fazer no princípio, porque isto tudo começa... Tu estavas a falar de tecnologia e é super engraçado isso, porque quando eu comecei, havia... Eu comecei... E foi o ano... Quando eu comecei a gravar pessoas, foi o ano em que saiu a DXV 1000, aquela grande câmara da Sony que tinha três CCDs e que gravava em mini-DVs e que tinha o cabo Firewire pós-Apple G3 que tinham saído na altura e que tinha o Final Cut e aquilo era a bomba. Aquilo era, finalmente, a democratização, porque antes tinhas os Avidos e os outros... E todos aqueles que eram uma confusão montar e que tinhas de ter 20 e tal mil contos na altura para fazeres isso. Pronto. E... Mas eu não tinha dinheiro para comprar uma câmera nessa altura, porque mesmo assim, na altura, aquilo custava muito caro. Então, o que eu tinha era um mini-disc que o meu pai me deu, com o microfone. E, então, eu gravava com o mini-disc. Gravava tudo com o mini-disc. E, então, em 98, quando eu fiz a Expo, como o diretor de cena dos palcos móveis, eu saio da Expo 98 e tenho um mini-disc e vou para o de 6 em Outubro, mais ou menos, e estou a gravar e ouço um homem à janela a imitar o som dos instrumentos. Ele fazia aquilo que os irlandeses chamam wilting, que é trautear. Ele trauteava imitando o som dos acordeões e eu começo a gravar. Pronto. E eu gravo isso. E, depois, o som era tão forte que eu queria usar aquele som, mas não tinha como. Então, lembrei-me que, de 97 para 98, eu e uns amigos, que tínhamos ido para o Carvalhais, ao pé da comporta, onde havia um homem que vivia sem água e sem luz. Vê lá o engraçado. Em 97, havia um homem na comporta que vivia sem água e sem luz. E agora é o que é. Mas, pronto. E o homem vivia sem água e sem luz. E nós, nessa altura, tínhamos tido acesso a uma câmera de um ex-namorado a minha, que tinha comprado essa câmera incrível da Sony em Macau, porque a mãe ainda vivia em Macau, e tinha comprado essa câmera em Macau. Então, aquilo era a loucura. E nós passámos esse tempo todo a gravar esse homem, mas não tinha som. Porque era só ele, com o candeeira petróleo, eu a ir dormir, ele a passear, ele a dar de comer aos pomos. Então, eu lembrei-me de fazer uma coisa que era um tosco videopoema, em que eu sobrepunha a imagem desse homem que eu tinha gravado em Carvalhais, que vivia sem água e sem luz, com o som do outro homem que eu tinha gravado em Otseixo e que fazia, que trauteava à janela. Pronto. E aquilo foi incrível. E eu ganhei o... Ganhei-o, na altura, o Festival de Cinema da Mala Aposta. Ganhei-o como melhor filme. Pronto. E a partir daí, eu fiquei com o gosto de gravar varinhas. Pronto. E depois eu tive sempre um percurso muito acidentado. Eu sempre fui um... sempre tive, assim, uma vida muito acidentada a nível pessoal. E então, pronto, dei muitas cambalhotas e muitos trambolhões. Mas, de repente, em 2001, fui parar pela primeira vez ao campo, a Tondela, e tive acesso ao Caramulo e comecei a perceber o que é que era o lado rural do país. Porque, apesar de eu ter sido educado pela minha avó quando era novo e ter crescido na Beira Baixa com ela no Estreito, que era uma parte da Beira Baixa do Conselho de Aleiros, que é muito mais... que não é a Beira Baixa que estamos habituados de Idenha, não é a Beira Baixa das Planícies, é a Beira Baixa cheia de eucaliptos, e cheia de serras e de pinheiros. É a Beira Baixa dos Incêndios, é a Beira Baixa dos Êxer, é outra Beira Baixa, e que estava habituada às cabras e às matanças do porco, mas depois, a seguir, eu tinha tido muita Lisboa engranada, tinha muita Lisboa dentro de mim, e então, pronto, de certa forma, esqueci-me dessa ruralidade toda. E quando vou para lá, para o Caramulo, de repente, a seguir, já estou em Trás-os-Montes, e a partir daí eu começo a gravar. E em 2004, eu já estou a gravar em Miranda do Douro, todas aquelas pessoas que vão ficar no meu imaginário, e que, entretanto, já morreram todas, mas a Adélia e a Beatriz, a Avelina, as três grandes mulheres de Caceralhos, com quem depois todos aprendemos e todos fomos pescar um pouco, depois as associações culturais que começaram, e depois veio o Burrio Gaiteiro e todos aqueles movimentos associativos do Planalto Mirandês que começaram a surgir, foram todos buscar aquelas três mulheres. Pronto, e depois criei uma relação com a Adélia pessoal, e comecei a gravar a Adélia, e depois, mais tarde, e gravava, e a Adélia entrava em todos os meus filmes, eu já fazia performance audiovisuais, já misturava aquilo com... usava todas as velhinhas que passava, os meus amigos que tinham estúdios em Lisboa, passava tudo aquilo pelo samplers e no Akai, e nós brincavamos, e depois tocavamos por cima, e as pessoas diziam cá que nós gozávamos com as velhas, e pronto, eu comecei a desconstrução antes de começar a gravar, e brincava com isso tudo, e fazíamos espetáculos em Lisboa, lembro-me de um no Chapitou, ainda estava lá o Rui Simões, que aquilo foi tipo explosivo, as pessoas, mas o que é isto? O que é que são estes? Depois a seguir eu tinha um sistema que era o Miss Pinky, que era um sistema de discos vinil, analógicos, cor-de-rosa, que imulavam um sinal virtual para os aparelhos midis, e para as placas de som, então te fazias secretos de velhinhas, então era muito giro, tu metias a velhinha, e depois eu lembro-me de pôr as próprias velhinhas a fazerem secretos delas próprias, então vias a avelina toda curvada, com as conchas na mão, assim, que o gira-disco, e olhava para o ecrã e ficava assim, pronto, aquilo era, era outra dimensão, estamos a falar de 2004, 2005, há 15 anos atrás, isso era assim, loucura, ainda me fartei de dar alguns concertos com isso, pronto, mas depois, depois disso, depois disso comecei cada vez mais a gravar pessoas na rua, mas ainda não estava na dimensão, depois, em 2008, conheço o fachado, quando conheço o fachado, aquilo é muito impactante em mim, porque ele de repente está a tocar música sobre o dia-a-dia, que para mim era igual à música do dia-a-dia, portanto ele para mim cantava a tradição oral contemporânea que eu vivia, e eu sempre tive muito esta analogia, que era, o que é que seria da Adélia se vivesse em Lisboa, porque, no fundo, o que importa era aquilo que tu carregavas em ti, era a forma como tu lidavas com a música, porque nessa altura era muito cómico, porque nessa altura já havia toda aquela história das piadas dos etnomusicólogos, e já contavam aquela história do, por exemplo, do etnomusicólogo que vai à casa da senhora e a senhora canta um romance popular que tem 200, 300 anos, mas ela canta aquilo com a melodia do Zab, ou o outro etnomusicólogo que vai à casa da senhora e ela para descobrir uma coisa, para se lembrar, abre um livro do próprio etnomusicólogo e lê uma coisa que o próprio etnomusicólogo tinha escrito no livro dele, portanto, nós já sabíamos que a partir do momento em que a rádio e depois a televisão e depois a internet as coisas já estavam todas mescladas e ao mesmo tempo também havia esta coisa muito romântica e de certa forma muito naífe, de certa forma portuguesa, que era de pôr as velhinhas no altar, as velhinhas cantavam assim e as velhinhas é que estavam certas. Então há um determinado momento que há uma história muito engraçada dos gaiteiros de Lisboa em que os gaiteiros de Lisboa querem fazer uma música baseada numa recolha de uma senhora e aquilo não encaixava, não encaixava e às tantas eles perceberam o básico, não eram eles que tocavam mal, não eram eles que não conseguiam, a velhinha que de facto estava desafinada. Então a partir daqui começou aquela expressão que depois foi usada muitas vezes que é temos que afinar a velhinha e muitas vezes é isso que nós acabamos por fazer, queremos misturar com outra coisa e tínhamos que fazer autotune e fazíamos essas brincadeiras porque a um determinado momento, entre 2009 e 2010, eu sou convidado pela Associação de Orfeu, dos quatro irmãos, do Luís Fernandes, do Bitocas e do Artur e do outro irmão, do Rogério, em que eram todos músicos, todos de forma completamente diferente uns dos outros, não é? O Luís Fernandes tinha mais a questão do circo e a questão dos toques do caramugue e ia pescar as recolhas daquela zona e tocava braguês e fazia aqueles números, depois o Bitocas era o gajo experimental que fazia música com tudo e que inventava instrumentos, depois o Rogério ficou colgado do seu tio e tinha a orquestra típica d'Agde e continuava a fazer aquela linhagem e o Artur Fernandes sempre com as danças ocultas que era aquela coisa incrível, mas todos eles tinham... Pronto, e esse filme deu-me para perceber que havia muitas coisas por contar, não é? Nomeadamente, eu percebi que às vezes não havia grande contacto entre as histórias da música tradicional portuguesa e vou entrevistar o Carlos Guerreiro dos Gaiters de Lisboa e cruzo com o Nuno Rodrigues da Banda do Cazaco e tu percebes que há ali muitas coisas que às vezes as pessoas esqueceram-se de contar ou que não comunicavam muito. Pronto, e esse filme marcou-me muito e eu chamei esse filme significado se a música portuguesa gostasse dela própria porque o nome surgiu uma vez num jantar no bairro Alto numa pisaria com o Nuno Paulino que também entrava nesse filme em que o Nuno Paulino falava sobre o Aguardel e falava sobre o megafone e no fundo nesse jantar surgiu esta expressão porque aquilo que o Aguardel pensava era de facto ele tinha aquela coisa da memória coletiva toda na cabeça dos sons todos e como é que era a ficção científica se todos aqueles sons tivessem sido sempre na música de dança, etc. e de repente tu percebes então se calhar o que ele estava a dizer o que ele estava a perguntar era se a música portuguesa gostasse dela própria e pronto, e a partir daí surgiu esta questão da música portuguesa gostar dela própria ou não e ao mesmo tempo neste ano de 2009, 2010 há uma grande transição na música portuguesa porque de repente surgem editoras como a Flor Caveira que tem toda aquela lógica apesar de eles virem da igreja evangélica tinha aquela lógica toda e carregava o Jorge Cruz e o fachado atrás e ao mesmo tempo também há amor-fúria e há um certo retrocesso regresso da palavra da métrica de cantar em português de ter as letras em português de todos se reunirem para fazerem festas no Maxime e a ver o Natal da Flor Caveira no Maxime em que todos se juntavam e faziam espetáculos e aquilo era um movimento de facto da música em português muito forte e em 2010 15 de janeiro de 2010 que era um domingo não, 15 de janeiro de 2011 que era um domingo sai um grande artigo para aí de 5, 6, 7 páginas no Notícias Magazine que era aquela revista que vinha com o Diário de Notícias que cruzava com o JTN sobre a música sobre estes movimentos e sobre o cantar em português onde eles também me tinham entrevistado sobre o meu trabalho e sobre as velhinhas porque eu já gravava velhinhas pronto e então aí nesse dia quando eu vi o artigo eu pensei epá tem que haver um sítio virtual ou não mas tem que haver um sítio onde nós podemos encontrar a variedade musical portuguesa onde nós podemos encontrar onde podemos ir ver o Estrela Rock e ver a velhinha que canta ali e pronto e eu nesse dia telefonei ao Jorge Cruz e disse olha amanhã encontremos-nos no Golden Pony e vamos gravar e a seguir estava lá a Márcia e portanto os primeiros dois a serem gravados para a música portuguesa a gostar dela própria foi o Jorge Cruz e foi e foi a a Márcia e depois havia um grupo de dez pessoas eu comecei logo aquilo com a Joana Barra Vaz e com mais não sei quantas pessoas e começámos a fazer e só que esse ano tinha uma particularidade quando nós começámos a fazer isto todos juntos eu disse que queria gravar pelo menos um projeto por fim de semana queria fazer quatro por mês mas de repente aquilo já havia muitas equipas em Lisboa e em Márcio eu começo a fazer um filme para a Fundação Inatel que se chamou Sinfonia e Material onde eles me mandam gravar toda a música tradicional que eu possa com uma 5D porque eu até aí só tinha só gravava em mini-DV tinha uma câmera que tinha ganho no Alvar Video que me tinham dado que era a DXV100 que era aquela câmera da Panasonic que aquilo era uma bomba que era linda e eu adorava aquela câmera e eu só gravava com mini-DV e depois para fazer o Sinfonia e Material comprei uma 5D para ir fazer esse projeto então era a primeira vez que eu tinha HD em 2010 aquilo era tipo uau esta câmera é incrível isto é mais bonito que o real e curiosamente o primeiro vídeo que eu gravo com aquela câmera para testar a câmera e os microfones foi o Zambus e foi aquele célebre vídeo do Zambus no castelo em que ele está a cantar pelo toque da viola uma senhora que está numa porta e pronto e foi muito engraçado mas a seguir o que permitiu isto e o que eu queria dizer era que eu sou enviado para todo o lado ou seja eu vou gravar as atofeiras eu vou gravar os gaiteiros eu vou gravar os pauliteiros eu vou gravar no Alentejo vou pela primeira vez aos Açores descubro as chamarritas gravo uma data de coisas que não fazia a mínima ideia e de repente tem 90 projetos que mete na música portuguesa a gostar dela própria e isto faz com que de repente chegas ao fim do ano de 2011 e a música portuguesa a gostar dela própria já gravou 240 250 projetos quando tinha dito que só queria gravar um por semana e já tinha mais do que um por dia pronto e a partir daí a coisa começou pronto depois houve houve um monte de desacatos houve chatices houve problemas com as pessoas e pronto e eu continuei com o projeto sozinho depois entraram muitos depois houve uma altura em que havia muitos estagiários da lusófona e depois pronto e havia muitas equipas depois eu estava num terreno e depois estavam outros no terreno e pronto e depois o projeto começou depois eu fui fazer um filme sobre as chamarritas para o governo regional dos Açores logo em 2012 e depois o projeto continuou depois o que aconteceu foi em 2013 e depois isto depois foi com as pequenas conquistas em 2013 eu falo com Henrique Amar que na altura era o responsável pela programação da Nós Discos e digo-lhe epá devíamos lançar um disco de recolhas da música portuguesa a gostar dela própria porque era um disco só com música de todo lado e nós fazemos o tal disco dos 23 músicas que tinha aquele nome incrível que se chamava DM2 Velhinhas e Odobos Universo pronto e depois desse disco do DM2 Velhinhas e Odobos Universo aquilo tinha uma promotora porque a Nós tinha uma promotora de imprensa como tem sempre que era a Cristina Carvalho e a Cristina Carvalho de repente chega à Antena 1 e pronto e fala com as pessoas e fala logo com a Antena 2 o João Almeida sempre gostou muito do projeto da música portuguesa a gostar dela própria e pronto e portanto nessa altura consegue-se que eu faça um programa de rádio em 2014 começo logo com a altura que era O Povo que Ainda Canta que depois eu mudei para O Povo que Volta a Cantar há dois anos atrás e O Povo que Ainda Canta começou e depois agarrando neste Povo que Ainda Canta em 2014 muda a direção da RTP2 ou entra entra outra pessoa na RTP2 e eu sou com essa levada vou por intermédio de Antena 1 vou parar com vou parando para a RTP2 e faço a série do documental dos 26 episódios que era um por semana durante 6 meses e faço os 26 episódios do Povo que Ainda Canta e pronto e a partir daí depois a edição do livro e a partir daí a música portuguesa já estava pronto já estava depois a seguir consigo os 5 minutos de velhinhas por dia com a RTP Memória e agora em 2018 consegui a Antena 2 portanto e agora recentemente consegui o P3 portanto agora a música portuguesa consegue-se ver na RTP Memória na Antena 2 todos os dias na Antena 1 uma vez por semana no P3 uma vez por semana e às vezes no contacto no Luxemburgo porque era muito importante ter um parceiro um parceiro dos mídias para os imigrantes porque era importante levar isto tudo e pronto e agora e pronto isto são batalhas atrás de batalhas depois a música portuguesa decidiu fazer piquenicos musicais depois entrou no ativismo depois passou para a comida portuguesa a gostar dela própria que depois teve o esporão e a comida portuguesa a gostar dela própria durante anos e que permitiu a música portuguesa continuar porque no fundo o que acontecia era que o esporão e a comida portuguesa conseguia pagar o resto e pronto mas sempre foi sempre foi muito duro os orçamentos que nós fôssemos calcular os orçamentos anuais da música portuguesa nunca conseguimos lá chegar e mesmo que fôssemos calcular a série jamais vimos isso nunca conseguimos é sempre uma coisa agora entramos nesta fase com com a ACM com o autocomissariado para as migrações e com a Secretaria de Estado da pronto da integração e da migração temos agora a música cigana a gostar dela própria com o patrocínio europeu e portanto isso ajuda bastante e depois temos o que temos feito sempre são protocolos com câmaras municipais que vamos conseguindo gravar e vamos fazendo isto depois em 2017 2018 começámos com começámos com o centro interpretativo no centro Unesco em Beja que é um centro com a Câmara Municipal e com a Direção Regional do Alentejo com quem aliás temos um protocolo institucional que nem sequer é económico é apenas um protocolo institucional que nos ajuda muito de certa forma a abrir portas no Alentejo e a gravar muitas coisas às vezes fazemos mini protocolos com as câmaras em que vamos lá gravamos 30 vídeos e vimos embora outras vezes fazemos protocolos maiores já tivemos muitos protocolos com muitos sítios estamos sempre a inventar mudámos a nossa sede para Serpins fizemos uma candidatura para ter um centro interpretativo em Serpins que ainda não tivemos o resultado mas é um centro interpretativo em que embaixo tem uma receção com uma pequena loja onde vende os produtos que a música portuguesa produz desde os chaks as t-shirts aos postais musicais agora que são postais com QR codes do centro do centro do país onde tens paisagens e também tens um músico a partir do QR code agora também criámos um mapa musical com Vila Nova de Poiares que é um mapa ilustrado que é uma espécie de recuperação dos rotepes mas muito mais interessante em que tens um A2 dobrável que abres e tens o mapa todo ilustrado com números e por trás tens os números para cada sítio e tens lá o município com tudo o que tens desde os ofícios à música às senhoras das mesinhas etc e pronto e queremos continuar a fazer estes mapas queremos continuar a fazer estes produtos queremos ter este centro interpretativo que em baixo temos esta loja com uma mesa digital onde tu tens todo o site da música portuguesa e depois tens outro sítio onde tens a partir do Google Maps mais o centro do país onde podes fazer zooms e podes ver todos os músicos que já gravámos no centro do país nomeadamente no distrito de Coimbra depois e em cima tens um sítio onde dás workshops onde convidas pessoas para irem dar workshops desde Sestaria ou da Dufus ou como é que se constrói uma gaita de fogos onde tentas sempre ter pessoas que vão que podem fazer debates e ao mesmo tempo dar workshops e possas ter debates à noite e onde as pessoas pagam e a entrada deste centro é de participação voluntária as pessoas dão o dinheiro que quiserem nós achamos que é muito mais justo assim é pelo mérito daquilo que vêem e não pela obrigação do bilhete e isso é uma coisa importante e pronto e isto é um ponto de partida depois também está em estudo numa escola primária em Palmela ter outro centro interpretativo e pronto e assim passo a passo é óbvio que isto das coisas não dão continua a ser sempre uma luta constante para poder manter o projeto um projeto neste momento só tem duas pessoas mas se o centro interpretativo abrir vai ter que ter três portanto vai ter que haver uma solução qualquer provavelmente a câmara da Luzã vai ter que chegar à frente não é? porque não não me parece que haja outra solução para se manter mas pronto mas nós estamos sempre estamos sempre a fazer temos sempre projetos mirambulantes portanto por exemplo agora metemos-nos com com um indivíduo que é mexicano que é o Felipe e o Felipe é um mexicano e ele está a preparar uma coleção de música que vão enviar para a Lua já para o ano para o ano que vem portanto eles vão enviar um cubo que tem sons para a Lua e que depois querem enviar para Marte portanto isto é espetacular porque nós vamos enviar 15 velhinhas portuguesas para o espaço é uma coisa muito engraçada porque elas vão efetivamente para o espaço portanto temos sempre assim estes projetos que às vezes quase ninguém quase ninguém fala agora criámos a música moçambicana a gostar dela própria assim por uma brincadeira com um amigo que é arqueólogo que trabalha numa ONG em Moçambique disse-lhe ah temos que levar a música portuguesa a gostar dela própria e ele disse ai nós podemos gravar aqui e depois ele começou a gravar com telemóveis só que depois o que aconteceu foi os vídeos são incríveis aquilo é uma força incrível só que tu tens que a música portuguesa sempre quis dar dignidade às pessoas sempre quis mostrar que todos somos especiais e todos contamos e todos temos uma história para contar e todos somos umas estrelas e de repente tu vês os vídeos gravados em telemóveis com vento em que tu vês que as pessoas que estão do outro lado são espetaculares mas que os vídeos não ajudam não ajudam ah pá então antes ainda de começar o projeto eu tenho uns vídeos que não publiquei porque não quero publicar aquilo quero que aquilo seja bem feito hoje fui dar uma entrevista para a RTP África em que pá no fundo estou a pedir às pessoas para contribuírem para uma angariação de fundos para arranjarmos 700€ para comprarmos uma câmera espetacular porque obviamente não dá para ser uma câmera muito grande até porque em Moçambique não é? podem roubar portanto é uma câmera pequenina da Sony é uma câmera incrível da Sony que é pequenina e tem um tem um microfone que tem 3 cápsulas grava em MS podes escolher se queres mono ou estéreo já tem protetor de vento faz S-logs essas coisas todas e é uma câmera deste tamanhinho e que é uma bomba faz um 4K assim como como esta como a A7 é uma grande é uma grande bomba e só custa 700€ as gravações sempre foram muito difíceis de aceder e mesmo as pequenas bibliotecas digitais ainda hoje tu não tens o Jacometi inteiro na internet como não tens o Ernesto Vega de Oliveira inteiro na internet como o Armando Oessa gravou em 1939 e as gravações só saiu o livro do Alentejo com o CD e continua e não saiu pronto e portanto sempre foi difícil chegar a essas gravações a música portuguesa tem dois objetivos que se juntam a eles próprios que é que é o acesso mediático o acesso imediato de toda a gente às gravações que se faz aquilo é gratuito e toda a gente pode ver em todo o lado como quer e pode pedir pode fazer download e pode usar e 30 por uma linha ao mesmo tempo que tens internet sem internet e sem redes sociais nunca mais conseguias e depois esta questão não é? tens microfones simples apesar de percebes a tecnologia obviamente que é uma paixão eu adoro tecnologia não é uma coisa eu sou daquelas pessoas que todos os dias vê vídeos sobre câmeras e gosta efetivamente de perceber o que é que está a acontecer e e hoje em dia tu vês pelos videoclips dos miúdos que a Netflix veio a história da câmera lenta a história do grading todo do grading muito 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 bonitinho muito alaranjado assim todo muito muito a brilhar há muitas coisas que tu percebes que estão na moda e que na altura não estavam não é? e tu de certa forma tu percebes que tu tens que acompanhar isso porque senão as pessoas não vão ver os teus vídeos porque depois isto é uma questão de as pessoas estão habituadas a uma coisa e depois vão-se seguir não é? e tal como a tradição sempre acompanhou os tempos a música portuguesa a de estar dela própria também tem que acompanhar a tecnologia percebes senão porque tem que estar dentro da tecnologia portanto eu sempre tentei se no princípio era mini-dv aos primeiros vídeos a seguir foi tudo digital e depois foi feito com muitas câmeras e eu testei muitas experiências quer fazer vídeos montados quer sempre ter a ideia do plano fixo que continua sempre mantido mas mesmo o plano fixo muda consoante e agora com o X-T4 e com esta coisa de ter cor a 10 bits essa coisa é muito diferente principalmente por causa de filmar à noite aí filmar à noite ganhas uma coisa ganhas muito não é? porque não tens ruído e pronto e tens uma cor incrível e isso e isso sempre tentei acompanhar e é uma coisa que as pessoas não falam porque o audiovisual o áudio está primeiro e nunca ninguém fala do som e há uma coisa que eu normalmente conto que as pessoas não têm noção em 10 anos eu tive para aí 8, 9, 10 câmeras que fui trocando não fiquei ia trocando às vezes perdi a dinheiro às vezes ganhava mas ia trocando comprava não gostava vendia comprava outra pronto e fui sempre tentando procurar a câmera perfeita mas tenho os mesmos micros há 9 anos os mesmos micros aqueles micros aquele meu par ORTF Zaneiser espetaculares MKH aqueles mesmos que a BBC usa para fazer estéreos e o meu Shops de o meu Shops hipercardioide para gravar mono pá tenho aqueles micros sempre o gravador mudou agora pronto agora tenho um sound device mas antes não tinha mas o gravador foi mudando mas os microfones desde que consegui ter aqueles microfones nunca mais os larguei portanto o som eu continuo a ter os mesmos microfones e vou ter durante muitos anos porque aqueles microfones são incríveis e os microfones não avançam tão rápido como a a tecnologia da imagem a tecnologia da imagem porque nós somos há uma ditadura da imagem e as pessoas esquecem-se muito de ouvir e isso é uma coisa muito importante da música porque veja nós ouvimos as pessoas nós adoramos o silêncio a maior parte das pessoas se tu fores gravar uma pessoa estás-me a gravar a mim se eu ficar em silêncio e tu vais ficar preocupado e muitas e as pessoas ficam preocupadas com o silêncio e para mim é a coisa ouve aquilo é tão bom ouve tu chegas lá vais gravar o velhinho ele diz ele começa assim depois tu vês é o que é ele começa a babosear para ele próprio depois de repente cás lembras é assim e aquele momento aquilo é mágico juro-te eu apanho sempre uma eu apanho sempre uma euforia de magia naquele momento em que tu faz mesmo porque as pessoas não estão habituadas a deixar o outro em silêncio e não estão habituadas porque ficam atrapalhadas porque acham que lhe vai dar alguma coisa ou que está a ter um problema não e aquilo é mesmo a memória a operar e aquilo é tu fazeres com que o processo cognitivo dele melhore porque tu estás a deixar que ele se lembre e não estás a interrompê-lo é como os gagos não vais interromper um gag não é? então tu deixas aquele momento e aquilo ouve aquilo é magia pura porque de repente tá, tu vês e eles descobrem-se e nós esquecemos-nos de ouvir e portanto e já não é o ouvir físico é o ouvir é o ouvir social o ouvir social nós deixamos de ouvir os outros estamos sempre a tentar falar por cima uns dos outros não respeitamos silêncio quando vamos fazer uma entrevista ao contrário do que tu estás a fazer aqui comigo nós já vamos para a entrevista a querer ouvir aquilo que nós queremos ouvir portanto não vamos ouvir o outro vamos ouvir aquilo que nós achamos que o outro nos vai dizer que é aquilo que nós queremos ouvir e portanto não deixamos vamos já com a coisa toda preparada sempre a interromper mas não acha que ah, mas não pronto eu vejo isso muitas vezes então vejo isso quando vais com por exemplo se vais com alguém de um sítio que é professora ou que é não sei o que e que vai ter com a velhinha eu às vezes tenho que as mandar embora dizer oh, oh oh, vocês vão-se embora a senhora porque depois as pessoas mais velhas que têm oitentas noventas têm uma narrativa própria para contar as coisas se tu estás a cortar aquela narrativa já foste não apanhas mais tu tens que respeitar aquele tempo e aquela forma porque aquilo vai chegar lá e depois há questões muito fáceis eu costumo dizer que este trabalho não depende da tecnologia a tecnologia ajuda mas este trabalho depende da empatia este trabalho é feito pelo lado empático que tu tens com o outro é uma troca é uma coisa humana tem a ver com dois seres humanos que estão em frente um ao outro e que estão a aceder a fazer uma troca é uma relação íntima no fundo isto é uma relação íntima porque a pessoa está-te a dar uma coisa e tu estás a receber para seres mensageiro dela para o mundo inteiro e a tecnologia ajuda ajuda no sentido é como eu digo da música moçambicana ajuda a fazer com que essa pessoa esteja enaltecida fique melhor porque tu estudas o som que está por trás porque tu estudas a imagem onde a pões normalmente mostras na paisagem eu costumo sempre contar aquela história de uma velhinha incrível que é que é a Sofia dos velhos da torre em alto no Algarve que ela é muito engraçada e eu gravei ela no quintal dela ela tem um quintal enorme todo cuidado muito bonito e eu gravei ela no quintal dela ela depois foi ver um filme meu em que tinha as pessoas todas nas paisagens e ela um dia encontrou-me e disse ah moço marafado olha eu fui ver o seu filme e eles estavam todos quase a cair daquelas paisagens fora eu também quero ser gravada assim cair quase da paisagem fora agora no meu quintal tem algum jeito pronto ela ficou com aquela coisa das paisagens pronto tu teres essa mania de gravar mas é isso que faz com que tirando as pessoas do sítio onde o som tem eco onde tu não vais perceber bem porque às vezes elas falam para dentro e precisam de ter o som mais próximo tu tens de ter o microfone não a apanhar armas a apanhar a voz dela tens que ter não podes ter eco também não vais ter uma parede branca às vezes dizem ah porquê que não grava aqui na minha casa eu disse porque isso podia ser na sua casa podia ser aqui como na China eu quero que se mostre a sua aldeia quero que perceba então tu tens de escolher um enquadramento tens de escolher às vezes antes até havia aquela tendência romântica de mostrar o português o portugal o português rural com a casinha mas não agora tens o posto tens o posto tens a autoestrada tens a autoestrada o que importa é as pessoas perceberem que a paisagem é como a tradição também está sempre a acompanhar os tempos também se está sempre a transformar porque é feita por pessoas e então o que eu quero dizer com isto tudo é que de facto este trabalho é muito mais humano do que propriamente tecnológico apesar da tecnologia ter um grande papel e desempenhar um grande papel na forma como a mensagem passa mas a tecnologia ajuda a que a mensagem seja seja de melhor ou de pior leitura mas não ajuda a mensagem em si a mensagem em si é o que é e essa mensagem em si tem muito a ver com a forma como estás com a pessoa por um lado há pouca assimilação e depois há uma coisa que é mais grave e essa coisa mais grave tem a ver lembras-te quando éramos novos e gostávamos de cinema e percebíamos o que é que era a diferença entre o cinema e a reportagem hoje em dia é tudo reportagem o cinema documental é quase não existente porque o cinema documental requer tu teres uma opinião e a tua opinião estar marcada e estar presente aquilo que tu queres dizer como documentarista sobre um determinado tempo a deixar o espaço acontecer do teu olhar perante um objeto ou perante uma pessoa e as reportagens são cada vez mais rápidas e apenas e apenas baseadas na estética o que importa é que tenhas a imagem bonitinha limpinha com a câmera lenta com vês aquela coisa da comida ou azeite a cair assim pá quando na verdade não se calhar é muito mais interessante ver que não é eu lembro-me sempre de um homem que eu gravava e que ele dizia ah em minha casa era só lopes lopes era o som de cair o azeite quando éramos fartos era glu 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 quando não era lopes porque o azeite não caía e no fundo é isto se calhar um documentário é muito mais interessante que tu percebas que o azeite não cai porque as pessoas tinham fome e não podiam do que tu estás a ver o azeite abundamente a ser desperdiçado para te fazeres uma câmera lenta que fica toda muito bonitinha com um duradinho com uma alta câmera lenta que as câmeras podem fazer e que aquilo é lindo porque tem não sei quantos megapixels e a 4K e no fundo isso é menos importante porque o que tu vês é esta ditadura da imagem cria tendências e a tendência audiovisual 2 a mim cada vez me diz menos porque é sempre a discussão porque depois tu fazes um projeto em que só tens quase planos fixos e eles dizem não, não isto não pode ser assim tem que ser mexido tem que ter corte as pessoas não estão para ver câmeras lentes isso é teatro mas porquê que não porque o cinema não é teatro o cinema não é teatro não é pintura não é isso que nós gostávamos lembro-me perfeitamente das pessoas dizerem que o que era incrível nas aulas do António Reis na escola superior de cinema era que ele ia falar sobre a pintura japonesa do século XVII pá se calhar é isso se calhar nós esquecemos do que é a essência do cinema porque tudo ficou tão rápido que de repente já não estamos sempre a fazer reportagem e é uma reportagem mais estética do que outra coisa qualquer esquecemos-nos do conteúdo cada vez mais esquecemos-nos do conteúdo eu vejo isso cada vez mais eu acho que é a altura de pensar no regresso ao conteúdo por isso é que eu não desisto do eu vejo montes de miúdos novos a fazerem projetos em que começam a gravar músicos em Lisboa pá eu vejo como é que eles fazem aquilo eu vejo ok é tudo muito bonitinho mas vou-me esquecer e penso sempre pá os meus planos são fixos está lá está lá o tempo todo é pá mas daqui a 20 anos eu vou ganhar muito mais em ver um plano fixo em que está lá o tempo todo eu vejo quando ele falha eu vejo para onde é que ele olha eu vejo a postura eu vejo do que estes gajos que me estão a fazer estas coisas todas com a câmera lenta com a corda da guitarra com o fulher na lente esquerda pá estás a perceber é que é um é não podemos ir pelas tendências temos que pensar pela própria cabeça e de repente deixamos de pensar pela própria cabeça porque estamos a ir atrás da montagem da Netflix da série atrás da montagem da HBO e pá e e depois pronto há coisas que me apaixonam por exemplo eu vejo eu vejo decisões e aquilo para mim é muito bom é muito bom porquê? porque tu percebes que eles não vão nesta tendência aquilo o que conta é narrativa o que conta é aquela história e aquilo é a história sobre nós aquilo é um bocado a história da humanidade e do que é que nós todos temos a fazer os nossos dilemas os nossos dramas e aquilo está filmado para que se veja esses dilemas e aqueles dramas não está filmado de uma forma muito unicamente estética pronto isso acho que isso é uma coisa que a mim preocupa-me preocupa-me porque vejo lembro-me que quando eu estudava cinema havia muita preocupação do cinema e hoje em dia vejo que cada vez mais a preocupação está está na lente percebes? e está na e está no sensor a grande diferença é essa eu lembro-me perfeitamente que havia culturas urbanas completamente marcadas e as escolas eram feitas de tu sabias que todas as tuas turmas que tu ias ter ias ter o marrão que tinha os óculos e que tinha as notas todas que depois ias ter os beds que se vestiam daquela determinada maneira e usavam loadings verdes e naquela altura que era do CDS lembro-me perfeitamente dessa história depois ias ter os góticos depois ias ter os punks depois ias ter o rebelde depois ias ter aqueles que eram mais motoqueiros depois na altura já começavas a ter alguns freaks não muitos mas já começavas a ter aqueles espécie de neo-hippins e havia isto tudo e hoje em dia eles vestem-se todos iguais têm todas as calças no colômbio vestem-se todos têm os cabelos da mesma maneira usam os mesmos vans têm as mesmas roupas e aquilo é muito é muito assustador ainda hoje fui à escola do meu filho o vago para a apresentação e tu olhas e dizes mas o que é que aconteceu aqui? pronto obviamente que a globalização tornou isto tudo muito uniforme e a grande questão é como é que lutas contra a uniformização porque é óbvio que tu tens que tu tens que lutar contra a uniformização tens que pensar sempre naquilo que se destaca por outras coisas e tens que lutar por isso é que é muito importante gravar as culturas por isso é que é muito importante que não se percam os destaques a minha filha viveu no Porto até este ano e agora vai para Lisboa e ela tem sotaque do Porto e vai perder o sotaque do Porto percebes? porque a cidade vai fazer com que ela perca o sotaque eu acho que o sotaque é das coisas é muito raro tu conseguires alguém que tenha mesmo orgulho profundo no seu sotaque e que mantenha o sotaque durante muito tempo quando vêm para uma cidade grande e isso eu acho que essas coisas estas pequenas coisas os pequenos detalhes culturais que têm a ver com as pequenas identidades que existem que às vezes são mais urbanas mais rurais mais do interior mais do litoral porque existem em todo o lado que se vão perdendo mesmo o facto pronto quer dizer como nós também eu sou lisboeta eu digo telefone e digo reunião e digo todas essas pequenas particularidades que fazem de mim lisboeta que os lisboetas falam assim é ridículo dizer não há sotaque em Lisboa não se calhar é o sotaque que se nota mais porque se eu for eu lembro-me perfeitamente quando fui para trás os montes e olhei para uma senhora qualquer e tenho um amigo ao lado e disse vais para onde e ela olhou para mim e disse onde ides vós e eu calma vais para onde onde ides vós isto é muita fruta isto já é pensar e acho que é cada vez mais importante teres isso por isso é que eu acho que esta coisa da música moçambicana é muito importante porque eles têm uma coisa eles mandam uns vídeos aquilo é muito bonito sabes o que é que eles fazem primeiro o meu nome é este eu faço isto eu gosto disto eles contam a sua vida pessoal quase toda nós não temos isto aqui nota-se que eles têm uma urgência em comunicar aquilo que têm porque estão no meio de uma guerrilha estão no meio de uma pandemia de um caos mais para contar a malária todos os problemas as questões dos casamentos jovens não é eles têm uma certa urgência nós aqui parece que não temos essa urgência deixamos-nos de estar deixamos de devamos todos uns com os outros deixamos de pensar pelas próprias cabeças e eu ainda por cima repara aquilo que eu faço é um privilégio enorme porquê? o privilégio é porque estamos a atravessar o fim de uma era para o começo de outra eu gravo pessoas que ainda estão na era da tradição oral e que trabalhavam no campo na segunda metade do século XX e que têm tudo na cabeça e que muitas delas não aprenderam a ler e portanto como não aprenderam a ler tiveram que registrar tudo e que sabem tudo de cor e sabem canções e poemas e fazem poemas com décimas tudo na cabeça e conseguem decorar e têm uma cabeça incrível estou a passar para uma era digital onde ninguém decora nada onde a memória não se trabalha e onde cada vez mais a informação é cada vez mais massiva e portanto a tradição digital passa as coisas de uma maneira em que a informação é cada vez mais urgente filtrar e é essa a questão é esse filtro da informação que é fundamental uma pessoa pensar onde é que está o filtro e que filtros é que vais pôr olha o arco o Zé Sodo o Zé Sodo é aquele gajo que te ensinava a gostar da fotografia pela fotografia pela beleza da imagem pela beleza de toda de toda a experiência de toda aquela coisa de de repente olhares para um papel e veres magia aquilo era alquimia como é que de repente aqueles líquidos todos e a luz e aquela história eu lembro-me de andar na escola e de nós fazermos aqueles exercícios desenha a fotografia como é que exprimos fotografia numa fotografia e dos gajos que nem e tu desenhares com um isqueiro foto escreveres assim grafia pronto porque no fundo é escreveres e parece que que se esqueceu isso parece que esqueceu-se a coisa quase de gênese das coisas de onde é que elas vêm um lado pô é isso o lado mais raiz das coisas de onde é que isto vem como é que cresce e é muito de a sociedade rápida é cada vez tudo mais rápido há pouca assimilação e depois pronto é tudo tu vês a maçã é como as fotos do Instagram tu vês aquilo tudo muito bonito mas tu esqueces de quantas coisas é que te lembras e no fundo depois isso passa para o resto e é muito importante voltares àquelas coisas que te marcam pá tens aquele livro leste aquele livro nunca mais esqueces o livro a vida toda viste aquele filme e durante anos não consegues ver o filme outra vez porque ainda estás marcado pelo filme sei lá lembro-me quando havia aquelas sessões de 24 horas do quarteto do Bandeira Freire e que tu ias àquelas sessões incríveis do quarteto e depois tinhas que andar a pé com os amigos a falar sobre o filme porque o filme tinha-te ocupado e hoje em dia nada te ocupa espaço em ti porque tu vês e a seguir já estás a ver outra coisa e portanto é tudo uma aceleração mas com pouca assimilação eu acho que isso pronto isso vês em todo o lado não é? vês desde a gastronomia à cultura à música ao cinema as visualizações têm os youtubers e eles gostam ainda hoje estava-lhes a perguntar como é que eles gostam daqueles youtubers brasileiros que eles viem que aquilo não é por ser brasileiros é só porque aquilo tem 5 milhões de visualizações por dia aquilo é assustador e aquilo não tem conteúdo aquilo não tem nada eu não percebo porque aquilo é apenas é porque parece que de antes o lúdico até parecia que era mais interessante do que o lúdico de hoje percebe-se e isto é quase ridículo dizer não é? porque o lúdico é lúdico mas parece que o lúdico era outra coisa e agora que já nem o lúdico é uma coisa interessante assim como pá não sei é isso e depois a mim incomoda-me muito fala-se muito desta questão toda de hoje em dia há muito todas estas questões do machismo do racismo do outro da mulher do homem pá e depois tu olhas para o Instagram e vês e vês aquilo tudo enoformizado dos corpos e da estética e aquilo eu acho que aquilo é perigoso eu acho que aquilo é perigoso é perigoso num sentido em que pá é uma é uma valorização eu não tenho nada contra não é? eu acho que eu também tiro selfies não é por aí mas é uma valorização de uma coisa nada daquilo ganha pela originalidade de se de repente tivesse uma imagem incrível estudada a pensar mas tu não tens as imagens são todas iguais são todas as mesmas praias as mesmas fatos de banho as mesmas seja de homens de mulheres isto é unissex mas está lá sempre quase da mesma maneira e eu acho que isso é muito é muito assustador porque parece que nada é diferente é como tu dizias há bocado havia as tribos e agora onde é que onde é que estão as tribos agora não há tribos eu sou uma pessoa complicada para tu falar sobre esse assunto porque eu não eu não fui feito para andar na escola e isto é uma é uma postura polémica muita gente não não gosta que isto seja dito e eu não não tenho nada contra a escola obviamente mas eu acho que respeita-se pouco as pessoas que não foram feitas para andar na escola e há muito pouco respeito para criar outro tipo de educação que não tenha a ver com a obrigação das pessoas fazerem a escola até o décimo segundo ano porque a escola obviamente formata mas não é questão do formatar a escola para mim faz a pior coisa do mundo que é tirar a curiosidade e tu não podes ser um bom ser humano não podes fazer coisas grandiosas nem fazer coisas boas na tua vida e na tua profissão se tu não fores curioso não podes tirar a curiosidade e a escola faz isso e depois a escola tem outra questão a escola não deixa-te fazer as perguntas e é fundamental tu perguntar a pergunta é a coisa mais importante para tu saberes como é que as coisas funcionam tu para perceberes o mundo tens que fazer a pergunta e tens que estar sempre a interrogar de onde é que isto veio como é que chegámos aqui seja a gravar velhinho seja a fazer outra coisa qualquer é muito importante fazer a pergunta e a escola não deixa fazer a pergunta porque fazer a pergunta é ser subordinado ser insubordinado e portanto isso é horrível a escola a escola peca por não te ensinar a procurar hoje em dia o que importa é a tal questão de filtrar a informação e de saberes procurar até porque repara a arte escolas de arte não fazem sentido não é? porque o que importa então cada vez mais com a tecnologia o que te interessa é explicares mediante a tua dificuldade não é? tu tens uma coisa criativa que queres fazer dizes a tua ideia e depois tens que ter alguém que te aconselhe a dizer eu acho que tu para fazer isso tens esta ferramenta esta ferramenta esta ferramenta e tem que te dar as ferramentas tem antes que te ensinar como é que tu chegas às coisas e como é que vais procurar a informação mais do que te obrigar a ir por ali porque senão o que te acontece é tão-te a dar formação técnica que depois provavelmente é obsoleta porque um monte de coisas técnicas que ensinam na escola são softwares ou que já não existem ou que já foram engolidos pelos próprios sistemas operativos que já nem os abrem e ou então tu ficas preso naquela técnica então ficas preso na técnica de fazer uma coisa quando na verdade o que se calhar tu querias fazer era outra técnica qualquer que não te ensinaram e que não tem a ver com aquela tecnologia e eu acho que é isso que falta o que falta é perceber que cada vez mais o que importa é a modulação são coisas modulares nós temos isso eu sou autodidata aprendi por mim próprio tu tens esta questão eu quero saber uma coisa eu vejo filmes do youtube eu vejo vejo e depois vejo outras coisas e depois experimento e procuro e encontro e tens e falta muito esta questão do lado empírico eu sei o que sou eu sou o que sou hoje exatamente porque experimentei muito sei gravar no terreno porque experimentei muito e depois isto tem muito a ver com o artesanato tem muito a ver com os artesãos eu lembro-me de um dia ter ido gravar um construtor reparador de acordeões espetacular em Tavira e ele dizia uma coisa muito boa ele dizia sei fazer mas não sei dizer porque ele sabe mas depois aquilo tem não sei quantos nomes que ele não sabe dizer os nomes ele sabe como é que se faz mas ele não sabe explicar ele sei fazer mas não sei dizer e isto parece que as pessoas se esqueceram desta coisa eu acho que é muito mais importante ensinar a procurar ensinar a procurar a informação ensinar estimular a criatividade e a partir daí dar as respostas de como é que se pode ser mais criativo com a ferramenta A, B ou C do que propriamente encarrilar e obrigar e a ter uma matéria que depois e depois obviamente dar as formações básicas porque é óbvio que é super importante que tu tenhas a história da arte e que saibas a história mas depois lá está depois por exemplo vais para a música mas não aprendes o que é que é a música vais para um sítio e não sabes a música cá à tua volta não te mostram a música à tua volta e pronto e isso a questão da tecnológica é sempre económica não é? e depois se tu não interrogas mesmo a própria tecnologia explicar as razões das coisas chegas a uma grande confusão por exemplo há uma pergunta que eu há uns meses mando a fazer porquê que os ISOs todos aumentam se as câmaras a maior parte delas não tem com NDs é porque querem vender filtros ND à parte é porque é a única explicação porque se cada vez mais eles arranjam forma de tu filmares às escuras porque é que eles não arranjam forma de tu filmares às claras sem teres que pôr um filtro à frente mantendo as velocidades certas porque é ridículo tu teres que filmar às claras e teres que ter velocidade de 8000 porque não consegues baixar a luz porque eles têm 100 ISO quando podiam ter 12 porquê que eles não têm 12 ISO e têm 36 mil ou 128 mil há câmaras olha isso não tem 128 mil mas depois tem o quê? 50 não tem 25 não tem 12 não tem 6 porquê que não há câmaras com 6 ISO e há e é esta questão tens que fazer a pergunta se fizeres a pergunta dá para começarmos a criar um movimento de certa forma obrigar que os construtores comecem a pensar em fazer câmaras com ISOs a menos tu teres a especificação que é a tua linguagem é a tal conversa de sempre esta questão do documentário ter o teu olhar e o teu olhar é único o teu olhar é insubstituível e o teu olhar tem que valer e portanto tu tem que valorizar os olhares dos outros para valorizar os olhares das outras pessoas esses olhares têm que passar as pessoas têm que pensar nisso e têm que começar a consumir esses produtos que têm os olhares das pessoas em vez de consumirem as séries só porque sim só porque estão na moda só porque é aquele dramalhão e que depois tem aquela câmera lenta e tem aquela tecnologia é preciso voltar de novo a ter esses olhares por isso é que é importante apostar no cinema de autor de novo apostar que haja um cinema de autor moderno português com estas câmaras novas e com o olhar novo e fazer e com que estes jovens em vez de andarem a fazer videoclipes com as câmaras lentas e fazer aquelas experiências que depois aquilo tu esqueces porque aquilo existe é tudo muito bonito mas depois não tem sumo que façam essas coisas iguais mas que tenham o conteúdo e que estejam lá aquilo que eles querem dizer no fundo é preciso educar e é preciso voltar a pôr nas escolas que cada pessoa tem que mostrar aquilo que tem para dizer porque é no fundo o que eu ando à procura com a música portuguesa é saber que cada pessoa tem a sua história para contar e dou-lhe o espaço para que ela conte a sua história e eu acho que temos de novo voltar a educar para que as pessoas percebam a importância de contar a sua história e de se valerem por aquilo que têm pelo olhar com que vem o universo isso é fundamental sem isso estás perdido és substituído por máquinas porque as máquinas valem tanto como tu porque as máquinas não têm olhares as máquinas só fazem funções e como dizia o Aino Aino a especificação é para os insetos o Aino Aino Obrigado.